Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alânio Strambiqueiro aqui. Exatamente, cara, exatamente, eu estou aqui com meu querido Alânio Strambiqueiro porque a gente tem que falar justamente disso, cara. A galera espertinha aí, né, que tipo, sai um serviço novo, o pessoal tem que arrumar formas distintas aí de conseguir esse novo serviço ou o que quer que seja, de graça, entendeu, sem pagar nenhum dinheirinho e tal, só que aí eles acabam sendo punidos por conta disso. Então, rapaz, não façam isso. Isso que a gente está comentando aqui é sobre o caso aí do PlayStation Plus Collection, entendeu, que chegou aí junto com o PlayStation 5, possibilita os usuários que têm esse serviço jogarem também no PlayStation 4, só que eles estão passando isso para outras pessoas e isso está ocasionando aí, cara, impunições que, olha, não recomendamos não, cara. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, deixa o likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, caminholo.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Está tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então, vamos lá, meu querido Alanios. O que está rolando, cara? A Sony, ela lançou o serviço PlayStation Plus Collection no dia 12 de novembro para os usuários do PlayStation 5, onde você tem acesso ali a uma biblioteca de 20 jogos, dos mais famosos aí que nós tivemos na geração anterior, que inclui God of War, Uncharted, The Last of Us 1 e tudo mais. E é uma ótima forma, cara, para quem tem a PlayStation Plus, assina esse serviço aí, como eu, por exemplo, né, já ter vários jogos à sua disposição para usufruir nesse novo console e ver as mudanças ali, né, porque alguns tiveram otimizações também. Só que a galera, ela é muito espertinha, né, Alanios? A gente reclama tanto de corrupção e tudo mais, mas se não consertar o ser humano, não vai para frente. Olha o que os caras estão fazendo com o jogo. Então, você tem o console e aí você ativa, né, a conta lá e você recebe esse pacote. E aí, o que os caras estão fazendo? O cara vai lá, compra e, em vez de ativar a dele, ele vai lá e ativa dos coleguinhas. E aí, quando ele ativa a conta dos coleguinhas, os coleguinhas também recebem sem pagar nada. E é o que deu a entender aí, tipo, não é para uma pessoa só que eles estão fazendo, dá para fazer para algumas ali. Exatamente, cara. E o esquema está sendo o seguinte, galera. A gente até separou uma notícia para vocês aqui do olhar digital, acabou de aparecer aí. É basicamente isso que o Alanios falou. O cara tem ali o PlayStation Plus Collection, entendeu? Ele ativa com uma chave que ele recebe do PlayStation 5 e ele consegue fazer isso no PlayStation 4 dele também. Só que aí os amiguinhos podem passar as suas contas para esse cara, para eles poderem fazer essa ativação também. E esse negócio funciona no PlayStation 4 desses outros jogadores sem eles terem o PS5. É uma prática que vai contra as políticas da Sony, a gente sabe muito bem disso. E olha só nessa matéria do olhar digital aqui, o que eles comentaram com relação ao que a Sony tem feito a respeito disso. Embora o processo de login e ativação seja simples, a empresa tem como saber qual máquina promoveu o acesso à PS Plus Collection. Quando ela identifica que o aparelho fez algo em torno de 50 ativações e aqui no Brasil tivemos casos de até mais do que isso aqui, cara, que eles estão falando, ou baixou os jogos de diversas regiões, automaticamente suas defesas entendem que aquele sistema como hackeado. E aí, o que acontece? Próximo tópico aqui, banimento das contas, cara. Está acontecendo aí diversos casos de banimento de quem usa dessa prática para poder pegar o PS Plus Collection no PlayStation 4? De assim, banimentos de poucos dias, semanas, meses e até bans permanentes estão acontecendo agora, né Alanis? Sim. E ele bane a máquina que ativou. Então, se você foi lá e ativou na sua máquina e tal, no seu Play 4, sua conta é banida. E a segunda, mais drástica, é o banimento permanente da máquina que proveu a ativação. Então, se eu tenho o Play 5 e ativo para o Caio, a conta dele é banida, mas a minha é banida permanentemente porque eu violei aí os termos de uso do PlayStation 5. Exatamente. É que nem está falando aqui, ó. Se você pediu ao seu amigo poder ativar o PS Plus Collection em sua conta pelo console dele, ele vai precisar comprar outro console. Ou seja, você perde o seu PlayStation 5, mano, se você fizer um negócio desse. E como se não bastasse, Alanis, o ser humano é aquilo que a gente está falando, né? Se não consertar o ser humano, não tem jeito. E as pessoas, cara, começaram a tirar proveito dessa situação aí, tiveram seus consoles banidos permanentemente e começaram a vender esses consoles em sites como, por exemplo, a OLX. Entendeu? Bem mais barato do que o preço do console mesmo ali. Tem até imagens aqui que eles postaram no Twitter que a gente viu dele sendo vendido aí a 3.500, 4.000 reais, até um pouco menos você consegue encontrar, né? 3.500 acho que é a maior faixa. É, dois e pouquinho, exatamente. E, mano, olha onde que os caras chegam. Pior, cara, é que tem gente doida que compra pra poder ter o console por um preço mais barato, mas eu acho que a pessoa não tem ciência. Quem compra, pelo menos, não deve ter ciência que, tipo assim, você não vai ter acesso a nenhum dos serviços que o PlayStation 5 traz pra você ter esses benefícios do console também. Jogos gratuitos, entre outras coisas, assim. E além de não poder jogar online, não ter sistema de troféu funcionando, nem nada. É, entra naquela história de que o barato sai caro, né? Sim. Porque o cara vai comprar um videogame e não vai conseguir jogar nada. Se ele tá comprando o videogame a 2.500, é porque ele não tem condições nem de gastar dinheiro comprando o jogo. Geralmente é essa a situação, porque senão você faria um esforcinho e guardaria mais pra comprar ali a 4 e pouco, né? Sim. Então, se você tivesse condição de comprar bastante jogo, vamos falar assim. Mas vamos pra próxima, que é pior ainda, né, Caio? Pois é, cara. A próxima é pior ainda, meus amigos. A gente sabe muito bem que o PlayStation 5, só aproveitando esse gancho que a gente tá conversando sobre o console, ele tá muito em falta aqui no Brasil, né? Os estoques acabaram em tudo quanto há de loja aí, a gente não acha encanto nenhum. Eles prometeram estoques aí até o Natal, né? Vamos ver se vai acontecer de fato. E aí, cara, algumas lojas aqui do Brasil têm que tirar proveito também dessa situação. Eu vou trocar a minha tela aqui pra vocês verem, ó. E olha só que maravilha aqui de preço do PlayStation 5 que vocês podem comprar aí, cara, se vocês quiserem. Investir o seu suado dinheirinho num console desse, que a gente sabe que tá num valor agora de R$4.600 e pouco com a redução dos impostos aí que a gente teve. E tem gente vendendo o negócio a R$10.000, Alan. Tá barato, cara. Tá? R$9.999, mano. Não tira isso aí no ano. E sabe o que é o pior de você ver uma parada dessa daqui? É isso daqui, mano, ó. Cinco vendidos. O cara conseguiu vender cinco consoles a R$10.000 conto? Será? É incrível, né? Porque o que acontece? Olha a loja ali, ó. Gameplay SP, ó. Olha que interessante. Tipo, não tem em lugar nenhum. O cara segurou, a hora que acabou, ele vende pelo preço que ele quer, porque só ele tem. O consumidor trouxa e desesperado vai lá e compra. Exatamente. Porque não pode esperar renovar estoque nas lojas que tem preço justo e tal. Falando, não, eu preciso ter esse console pra ontem porque eu tô perdendo meu Miles Morales, tô perdendo meu Demon's Souls, tô perdendo esse negócio tudo aí. e eu preciso comprar. Vai lá e tal. Taca R$10.000 conto no console ali, velho. Se não tivesse pessoas pra poder comprar, eles não fariam esse tipo de coisa. Isso daí dá quase um ano de trabalho meu. Assim, sem pagar dívida nem nada. Tá ligado? É desonesto. O cara tá aproveitando da situação pra colocar o preço que ele quer. Mano, você paga dois consoles pra comprar um. Dois! Com isso daqui, você compra um Series X e um PlayStation 5, mano. Exatamente. É absurdo. Eu, sinceramente, eu vejo esse tipo de coisa, eu entendo isso como desonestidade, eu entendo isso como a gente de má fé, sabe? Não é assim que funciona, cara. Exatamente, cara. Mas é isso aí, galera. O que a gente queria era justamente poder passar essa mensagem aqui pra vocês com relação a esse esquema aí resultando em banimento de contas. Então, não façam isso, cara, pra vocês não terem problemas aí com seus PlayStation 5. E não deem palco pra esse tipo de vendedor assim, cara, que faz esse tipo de prática, sabe? Porque não tem loja nenhuma, os caras vão lá e colocam preços exorbitantes no console e ainda tem gente que compra, entendeu? Porque se não tiver gente pra poder comprar nesses preços que eles estão colocando, eles vão deixar de ser cabeça de banana, cabeça de melancia, aí, né? Que a gente não pode falar uns nomes mais fortes aqui no YouTube e vão parar de fazer esse tipo de coisa. Então, coloquem aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso daí. Se vocês tiveram outros casos aí além do que a gente comentou aqui de forma mais genérica, né? Pra poder só exemplificar mesmo. Deixa aqui embaixo seus relatos, gente. A gente vai adorar a opinião de cada um de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada para o pin esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Não me vai comprar Playstation Cara porque eu assisto com conta banida, hein? Exatamente. Fomos. 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 Fomos.